Já imaginou viajar com os melhores profissionais para uma imersão de 6 dias no Vale do Silício e São Francisco? Conhecer as principais empresas digitais e ainda participar do Growth Marketing Conference? Silicon Valley Digital Mission 2016. Junte-se a nós nesta imersão digital de 4 a 10 de dezembro de 2016. Você contará com acompanhamento e coordenação das atividades que acontecerão antes, durante e após a missão. Participação nos eventos, visitas e reuniões, transfer para visitas e eventos, um ingresso para o Growth Marketing Conference, passagem aérea, hospedagem em hotel, transfer. Para saber mais, acesse digitalks.com.br Legenda Adriana Zanotto